Então ó, qual é a, como é que fica aqui se o N é ímpar, né? Aí se o N é ímpar, vamos colocar aqui porque desorganizar, porque ali o espaço tá pequeno. Se o N é ímpar, se o N é ímpar, se o N é ímpar, vai ficar limite de C sobre X menos P elevado a N. Com X tendendo a P pela direita, vamos pegar a P pela direita, tá? Isso aqui é quanto? Vamos pegar qualquer que seja o P real. Qualquer que seja N natural, não nulo, ímpar. É claro que se o N é ímpar, ele não é nulo, tá? Mas tudo bem, deixa aqui. E qualquer que seja o C, vamos pegar C negativo, pra você entender aqui. Pega o C negativo nesse caso. Ah, depois volta. C positivo. Então, o limite disso aqui, quanto é? Se o X tende a P pela direita, e se o X tende a P pela esquerda? C sobre X menos P elevado a N. Esse aqui dá quanto? Mais infinito. Porque X menos P elevado a N tem limite zero por valores positivos. E aqui tem limite zero por valores, porque o N é ímpar. Tá? X está tendendo a P por valores menores que P. X menos P tende a zero por valores negativos. E aí o limite dá menos infinito. E aqui fica, vamos ver, se o C for negativo, aí o limite aqui dá quanto? E aqui dá mais infinito. Diga. Não, não. O limite é único. Por isso é que eu escrevo isso aqui. Tá? Tá bom? No caso escrevemos aqui, no caso que for menos, é menos infinito, né? Ó. Não pode ser mais infinito e menos infinito, não. O limite é único. Tá? Não diga. Qual? Isso aqui? Se o X está tendendo a P pela direita, X é maior do que P. X está tendendo a P, mas X é maior do que P. Então X menos P, X menos P é positivo, mas está tendendo a zero. Aí você bota zero mais. Tá? Pra saber, aí vai dar mais infinito. Se o C for positivo. Diga. Não, tem os limites laterais. Não tem esse limite aqui, ó. O limite total. Tem os laterais. E aí eu não tenho o limite total. Não tem. Continua. É o caso aqui. Não existe. Quer dizer, nesse caso aqui, não existe o limite com X tendendo a P. Não existe. No caso do X mais P, não vai entrar na questão do limite infinito, né? Como? O X mais P. Aí é o limite com X tendendo a menos P. Ah, então só é limite infinito quando a gente vai a fração e o denominador... O limite infinito... O denominador tem que tender a zero. Aí só isso? Só aí que vai... Não, só aí não. Não é só aí não. A gente vai ver. Vai ver outros casos. Não é só aí não que dá infinito. O senhor disse que, se eu não tinha perguntado na semana passada, o senhor disse que ia resolver como se eu entrou no sentido limite infinito. Resolver o quê, macho? Ó, é... 1 sobre X, é... X tendendo a zero. É. Mas eu... 1 sobre X tá incluído aqui. Tá incluído tudo, meu amigo. Eu peguei 1 sobre X menos P elevado a N, qualquer que seja o P. E, se é qualquer que seja o P real, vale, em particular, quando o P é... Tá respondido? Ah. Vamos ver isso aqui, ó. Diga. Diga. Não existe limite ou ele só não é contínuo? Não existe. Não existe. Quando ele é limitado, não é mais infinito, nem é infinito. E os limites laterais são diferentes. Antes, a gente disse que ele não é contínuo, né? Não. Olha, nesse caso aqui, esses limites aqui, esse limite, essa definição, não pode ser um número real. Se o limite é mais infinito, ele não pode ser um número real. Não posso ter o limite sendo um número real e sendo mais infinito também. Você já sabia que não podia ser dois números reais distintos. Mas também não pode ser um número real e ser mais infinito. Porque se o limite é um número real, a função é limitada na vizinhança do ponto. E aí ela não pode estourar. Tá? Entendido? Então, se a pessoa fez uma parte que é ponto X aí, tem de AP, AP pela direita, o limite vai ser positivo infinito ou negativo infinito? Pode. Então, já pensou que se colocou um dos ali? Hã? Se você tem um dos dois? Pode, porque se você tem aqui, olha aqui, ó. É porque eu vi a gente vai ver como padrão, sabe? Aqui, ó. Ó, ó. Vamos ver aqui, ó. Limite. Vamos ver aqui, ó. E aí já é uma situação um pouco diferente, mas você já será capaz de concluir. Limite com X tendendo a 2, vou fazer esse exemplo, de X2 mais 3X menos 1 sobre X2 menos 5X mais 6. Ó. Qual é o limite do numerador? Hã? Limite do numerador? Quando X tende a 9. E o limite do denominador? Então tem tudo para ser um limite infinito. Agora, é mais infinito? É menos infinito? Bem, vai para os limites laterais. Vamos lá nos limites laterais. E o que vai ajudar é a fatoração. Limite quando X tende a 2. Vamos ver. Limite quando X tende a 2 pela direita. Pela direita. Vai dar uma situação um pouco diferente dessa daí. Mas você também vai conseguir concluir. Isso aqui fica X2 mais 3X menos 1. Só o X2 menos 5X mais 6. Isso aqui é o limite. Quando X tende a 2 pela direita. De quem? Isso aqui deixa do jeito que está. X2 mais 3X menos 1. Não interessa a sua fatoração. Porque a fatoração que interessa é desse aqui. Que fica X menos 2 vezes... Menos 3. Quanto tempo aí, garoto? 2 minutos. Ah. Tá? Aí agora, eu vou ensolar. 2 vezes mais 3. Hum? X menos 2 é X mais 3. Não. É não. É o limite. Quer ver? Multiplica. Quando X tende a 2 pela direita. E aí? Pra você entender, eu vou escrever assim, ó. Eu vou escrever. X2 mais 3X menos 1. Sobre X menos 2. Vezes 1 sobre X menos 7. E agora, vamos colocar separado os dois. Pra você concluir. Vamos com o limite do primeiro fator. Limite com X tendendo a 2 pela direita. De X2 mais 3X menos 1. Sobre X menos 10. Isso não é aula de hoje. São aulas passadas. Quanto é que dá esse limite? Ah, não. Aqui não. Aqui eu errei. Não quero é isso. Eu quero é isso. Enganei. Aí eu vou colocar o X menos 3 aqui. E o X menos 2 aqui. Ó, como você entendeu, viu? Agora sim. Então vamos lá. X menos 3. Consertado. Qual é o limite disso aqui? Quanto é o limite? Isso aqui, isso aí é limite. É propriedade operatória do limite. Quanto é que dá o limite? Essa expressão? 9. 9. 9 sobre... 9 sobre... 2 menos 3. Menos 9. Dá menos 9. Dá? Dá? Dá menos 9 o limite. E... Quem é o limite? Tá aparecendo aí? Tá, garoto? Dá. Limite com X tendendo a 2 pela direita. De 1 sobre X menos 2. Isso aqui você sabe. Dá quanto? Que 1 sobre 0, mas tu não pode dividir por 0 não, rapaz. Tu ainda tá tentando dividir por 0, cara? Eu já falei aqui. Não dá pra dividir por 0, pelo amor de Deus. É limite. Olha aqui, ó. Explique. Coloquei aqui, coloquei aqui, ó. Olha. Coloquei aqui. Quanto é que dá esse limite? Mais infinito. Mais infinito. Não saia por aí dizendo que 1 dividido por 0 é mais infinito. Não. Não tem divisão por 0. Então, é limite. Isso aqui dá quanto? Mais infinito. Aí me responde. Diante desses dois limites aqui, como é que você conclui isso? O limite desse é quanto? E o limite desse? Então, o que você acha que tá acontecendo com o produto? Menos infinito. É ou não é? Dá menos 9. Não? Tu tá de sacanagem. Menos infinito, pois, pois, você tem esse e esse. Tá? A melhor forma de fazer isso daí é só de decompôndo? Hã? A melhor forma de descobrir se é negativo ou positivo, só de decompôndo? Decompõe. 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 É porque o produto te limite da... Não, não, não. Cuidado. Cuidado. É propriedade, ó. Você não tá usando o proprietário, você tá usando a lógica aqui. Se essa expressão tem limite, isso se demonstra, tá? Isso demonstra. Se essa expressão tem limite menos 9 e essa daqui tem limite mais infinito, o que quer dizer? Isso tá se aproximando de 9, tá tendendo mesmo. Isso tá tendendo a 9 e isso tá tendendo a mais infinito. Isso tá crescendo, tá estourando. O que acontece com o produto? O negócio já é grande. Já tá ficando grande. Multiplicando por algo que tá se aproximando de 9. Tá ficando mais grandão ainda, né? Então, menos 9. Menos 9. Tá ficando mais grandão, mas mais grandão o quê? Negativamente. Diga. Não, primeiro que não dá pra cancelar, né? Porque você vê que pra cancelar, podia até cancelar. Só que se não se der pra cancelar, você cancela. Só que aqui não dá pra cancelar. Porque 2 não é raiz do numerador. 2 não é raiz do numerador. Se fosse, eu cancelava. Mas eu não era limite infinito. Tá? Então tá aí. Olha, pra pensar, pra pensar um pouco aqui, ó. Me diga uma coisa. O que é que você acha? Qual é a conclusão que você tem de coisas desse tipo aqui, ó. Diga. Não, não é mais ou menos não, cara. Aqui é o limite pela direita. É mais infinito. E o limite pela esquerda é menos infinito. Vai ser só o lateral, né? Aí, conclusão. Não existe. Daí. Não existe. Nesse caso, caso em que o N é ímpar, não existe o limite com X tendendo a P, de quem? De C sobre X menos P elevado a N. Não existe. Não existe. Hã? Mas existem os limites laterais. Os limites laterais existem. Se eu botar ali em cima de X tendendo a 2. Interrogação. Daí depois botou o que tem de pé aqui. Agora vão X tendendo a 2 pela direita. E X tendendo a 2 pela esquerda. Como que eu determino se eu uso da direita ou da esquerda? A situação. Quando eu escrevo isso aqui, eu já sei que eu tenho que pegar os limites laterais. Porque o negócio é o X menos 2. X menos 2 pode tender a 0 por valores positivos ou por valores negativos. Aí isso vai interferir no resultado do limite. Então isso aí só poderia ser pela direita? Não. Faz pela esquerda agora. Professor. Limite quando o X tende a 2 pela esquerda. De quê? De X2 mais 3X menos 1. Dividido por X2 menos 5X mais 6. Né? Então isso aqui fica o limite com X tendendo a 2 pela esquerda. Aí já vou fatorar, já vou escrever direto. Tá? Vai ser o limite de... Mesma coisa, ó. X2 mais 3X menos 1. Dividido por quem? Por X menos 3. Não mudou nada aqui, né? Vezes 1 sobre X menos 2. Aí quanto é o limite agora? 1 vai ser mais infinito. Por quê? Porque essa expressão, essa expressão tem limite quanto? Menos 9. E tende mesmo. E essa daqui tem limite quanto? Tende a... Quanto? Menos infinito. O que acontece com o produto? O limite é... Mais infinito. Conclusão. Olha, aí é questão de conclusão. Ó, ó, ó. Se... Se... O limite... De F de X... Com X tendendo a mais infinito... X tendendo a P... É C. É uma constante C. E... O limite... De G de X... Com X tendendo a P... É mais infinito? Então... Qual é a conclusão sobre o limite... Com X tendendo a P... Do produto... De F de X... Vg de X? Se é positivo ou negativo? Ah, aí vai... Depende. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar... Mais infinito... Se o C for... Positivo. E vai dar menos infinito... Se o C for... Negativo. E se o C for zero? Aí dá o quê? Zero. Não, gente. É outra indeterminação. Zero vezes infinito. É indeterminação. É fácil de ver que é indeterminação. Mas qualquer coisa não é zero? Hã? Zero vezes qualquer coisa. Não, não é zero vezes qualquer coisa, meu filho. É zero vezes qualquer número real é zero. Zero vezes qualquer número real é zero. Não é zero vezes qualquer coisa. Infinito é qualquer coisa. Mas não é o número real. Professor, está alvaçando. É ou não é? É quase zero, professor. Tá? Olha aqui, ó. Preste atenção. Deixa eu dar meu exemplo para elucidar isso. Não, é zero vezes... Ó, o que você aprendeu... Não, é isso sim. É isso sim. O que você aprendeu foi isso aqui, ó. Zero vezes x é zero. Qualquer que seja o x, o quê? Real. A parte de dizer que é zero vezes qualquer coisa. Qualquer coisa. Pera aí. Vamos lá. Aqui, ó. Não, não, não. Depois você fala. Vamos lá. Olha aqui, ó, gente. Limite de x menos 3 ao quadrado com x tendendo a 3. Professor. É quanto? É 9 minutos. Deixa eu só concluir isso aqui. Aí tu... Limite... Aí tu para. Isso aqui dá zero, não dá? Não dá? Ótimo. Limite... Bem simplesinho. Limite com x tendendo a 3 de 1 sobre x menos 3 a 4. Você já aprendeu isso. Dá quanto? Zero. Que zero, macho. Eu dou aula todo dia de hoje para todo dia que é zero. Pelo amor de Deus. Mais infinito. Ih, rapaz, tu tá gravando. Não é? Ó, você tem... Meu Deus. Meu Deus. Que coisa delencado. Não, 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 não foi isso. Mais infinito. Agora, quem é o limite com x tendendo a 3 do produto, meu amigo? Do produto. Quem é o limite do produto? Ó, o produto dos dois. Isso aqui é o limite de quem? Que eu x tendendo a 3. De quanto? Que dá quanto? Esse tem limite zero. Esse tem limite mais infinito. E o produto? Mais infinito. Não é? Se fosse assim, ó. Gravando aí, tá? Dá uma parada. Dá uma parada.